Fala galera, beleza? Muito bom dia pra vocês aí, é o seguinte mano, eu vou ter que fazer esse bom dia postador mais corridinho hoje, porque eu tô com um compromisso começando daqui a pouco e a única janela que eu tenho aqui de manhã pra parar, pra gravar pra vocês, eu não quero deixar de gravar, então bora conferir comigo aqui as notícias, depois dar uma passadinha de olhos, assim que eles dizem aqui, aqui uma vista de olhos na verdade, nos jogos. Então, algumas notícias que eu separei, que você deveria ver aí ó, como você preferir aí, filho de Talisca joga com o Cristiano Ronaldo no Alnace, ele faz comemoração típica do astro, pois é, eu fico pensando né mano, como é que é o filho jogar com o grande astro mano, consegui, consegui essa façanha legal demais né mano, Olha lá o moleque ó Muito bom mano, zerou a vida velho, zerou a vida, precisa do mais do que né É, análise Maduro e contundente, o Brasil passa por cima da Argentina e sobra no Sul-Americano no Sub-20, o Brasil meteu 3x1 ontem né, uma pressão zaça aí E eu não vi o jogo, mas o destaque do jogo foi o Andrei, e mano, diz que o Brasil poderia ter feito mais hein, ficou barato pra Argentina O Brasilzão poderia ter socado uns 3x4x5 ouze na Argentina tranquilamente a mais hein É, Bangu e Flamengo, vejam de assistir escalações de esfalques e arbitragem Eu vou gravar o vídeo hoje galera, ele vai ao ar um pouco mais tarde aí, e vai ter todos os jogos dos estaduais do meio de semana, então fica ligado tá Eu trouxe aqui apenas pra vocês se lembrarem que a escalação tanto do Flamengo, na verdade aqui, do Flamengo em si, vai ser uma escalação bem diferente pra esse jogo Então são os reservas com aí provavelmente o Rodrigo Caio, mas eu vou falar melhor pra vocês sobre isso no vídeo de análise que vai ao ar hoje tá Então fica ligado nisso É, o Coringão também, o Coringão enfrenta o Guarani hoje, tem a volta do Maicon pro time Vou também falar um pouquinho do jogo no vídeo de hoje, mas aqui não vou de aposentador mesmo, agora daqui a pouquinho vou falar dos prognósticos Vou comentar um pouco desse jogo também, beleza? Olha lá, com recorde de gols, Mbappé faz jus a estreia como capitão no PSG Estreou como capitão e ele fez só 5 gols aí, também pegou uma porcaria de um time né Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros Só tenho telefone aqui, segura aí galera Mbappé meteu 5, então é isso galera, dominou, meteu a faixa de capitão, 5 aí mano, foi 7 a 0 né O Neymar também fez gol, pegaram uma baba aí da França né, daí ficou fácil, a verdade é essa E é isso, não tem muitas notícias hoje né, eu vou trazer pra vocês aqui agora os jogos de hoje Também vou falar desses jogos no vídeo do estadual, mas pra não deixar ninguém carente com o bilhetinho pronto inclusive ó Itabuna e Juazeirense, o jogo mais pra over, eu não entendi, a odd do over pagando 2.15 mano, achei errado sinceramente Não vejo jogo tão under assim não tá, a gente pode ter um over aqui e essa odd tá bem boa na minha opinião Juventude pega o São Luís lá no sul, vai ganhar Eu acho que o Juventude é bem favorito, se você puder esperar menos 0.50 é melhor, tem mais valor Aqui para a Ibana e São Paulo onde está o nada a fazer Nacional e alto, Nacional também deve ganhar bem, mas eu queria muito menos 1 nesse jogo Vou tentar ver se eu consigo espremer aí, programar uma aposta, fazer alguma coisa pra pegar esse menos 1 no live O Coringão e o Guarani, bilhetinho pronto na tela, editor menos 1 do Corinthians Eu vou explicar melhor no vídeo do estadual hoje, mas Cara, praticamente em casa, contra quase qualquer clube de menor expressão O Corinthians não pode ser menos 1 na minha opinião O Corinthians tem jogado mal fora de casa, muitos problemas pra conseguir finalizar as jogadas e criar situações Mas em casa vai muito no apoio da galera E o Corinthians é isso mano, o Corinthians é muito forte em casa Eu acho que está errado esse handicap aqui Então eu vou no menos 1, se empatar pra mim é uma surpresa Mas eu vou explicar melhor depois no vídeo dos estaduais mais tarde Então bilhetinho pronto na tela, meu querido e maravilhoso editor E por último, Campeonato Paulista Lemense e Grêmio Novo Horizontino Achei exagerado, acho que o Novo Horizontino é favorito, mas não por tanto Pra mim esse mais 1 da Lemense tem um pouquinho de valor, não muito E Red Bull Brasil Desportivo, aqui eu vejo um jogo muito disputado Eu não vejo nada a se fazer, beleza? Galera é isso, então hoje o Bom Dia Apostador mais rapidinho É um compromisso que eu tenho daqui a pouco Então não dá pra me estender muito Mas não quis deixar vocês aí sem o vídeo, tá bom? Grande abraço pra todo mundo Um beijo no coração, deixa teu like, compartilha também Valeu, fui! E aí E aí